O Felipe Neto revelou que gastou mais de 60 mil reais em compras para poder afogar as mágoas. Mas, será que esse consumismo realmente alivia a tristeza? O 9 e 18 na tela, vai lá. Uma sacola na mão pode significar muita coisa. Para a dona Terezinha, é a chave da felicidade. Para me sentir melhor, autoestima melhora, tudo melhora. Depois você pensa como vai pagar. Um dos jeitos encontrados é a famosa compra. E muitas vezes tem gente que vai comprar só para tentar melhorar o humor. Como se fosse um estalar de dedos. É aí que causa preocupação. Quer ir às comprinhas sem nenhuma necessidade, só com o objetivo de melhorar a tristeza, pode causar uma grande dor de cabeça. É o que os especialistas chamam de transtorno obsessivo compulsivo. Se a pessoa entra na compulsão a compras, compulsão a jogos, a bebida, a uso de drogas, isso se torna uma adicção. É um vício, e aí sim, é comprometedor, é preocupante para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde dos relacionamentos também. Compulsão é uma doença. E não escolhe gênero, raça, idade, classe social. Foi o caso do digital influencer Felipe Neto. Numa rede social, o youtuber postou que, abre aspas, não me senti melhor, fecha aspas. Mesmo depois de gastar 60 mil reais para tentar melhorar o ânimo e ficar mais alegre. Felipe Neto faz parte de uma triste parcela de brasileiros que convivem com a depressão. E que, para tentar melhorar, descontam nas compras compulsivas. Mas essa notícia é verdadeira. Ah, se ele pensasse como o Alex. Se ultrapassar um pouco essa questão do consumo, isso pode ser prejudicial. Não existe uma receita para a felicidade. A principal dica é buscar a ajuda de um especialista. A compulsão já é um grau de adoecimento que exige acompanhamento, tratamento, tanto médico como psicoterapico, para que a pessoa possa se libertar, sair disso, voltar ao estado de saúde emocional. Depois do tratamento adequado, é preciso muita disciplina, para colocar tudo em prática e viver mais feliz. Meditação e atividade física. Por quê? Porque me faz eu me sentir melhor, eu fico me sentindo mais tranquilo, mais calmo. Atividade física, principalmente, me ajuda muito. Sempre procurando me distrair, porque uma pessoa triste, ela acaba deixando outras pessoas tristes, né? Então, tipo, não é bom.